Você no Legislativo. Tema de hoje, tipos de projetos. A Câmara Municipal de Botucatu é o órgão legislativo e fiscalizador do município. Por isso mesmo, uma de suas funções é legislar sobre assuntos relativos à cidade. Como ela faz isso? Por meio de projetos que podem ser de várias modalidades. O primeiro tipo, que é também o mais comum, é o projeto de lei. De modo geral, o seu objetivo é regular a conduta humana em sociedade. Se for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, ele vira regra. Mas tem o detalhe. Dependendo do seu conteúdo, cabe somente ao prefeito apresentá-lo. É o caso das diretrizes orçamentárias, orçamento anual, plano diretor de desenvolvimento integrado, entre outros. O segundo tipo de projeto é o projeto de lei complementar. Sabe aqueles projetos que eu acabei de falar, que só o prefeito pode ter a iniciativa? As leis complementares são feitas para atualizar ou disciplinar alguma parte específica deles. Já projetos de emenda à lei orgânica são parecidos, mas nem tanto. Eles servem para modificar, suprimir ou acrescentar dispositivos à lei orgânica do município, que é basicamente uma constituição das cidades. Por serem assim, tão importantes, projetos desse tipo têm um trâmite diferente, exigindo dois turnos de discussão e votação e a aprovação de dois terços dos vereadores, por exemplo. Ainda existem duas modalidades de projeto que são de competência exclusiva da Câmara. A primeira são os projetos de decreto legislativo, que tratam de três temas principais. Concessão de licença ao prefeito, cassação de mandato no executivo ou concessão de títulos, honrarias e homenagens. Por último, existem os projetos de resolução, que dizem respeito a assuntos político-administrativos internos da Câmara. Enfim, independentemente do tipo, sempre que um projeto de lei vai entrar em votação, na ordem do dia de uma sessão plenária, a Câmara divulga o assunto. Então, fique ligado no nosso conteúdo e acompanhe o seu legislativo. Música 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 Música